O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e caminas, vendei gentil. Filho caríssimo, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Nesta carta, vamos percebendo que ele foi fruto de uma evangelização que atingiu não somente a ele, mas também sua família. Por isso, São Paulo foi marcado pelo testemunho de São Timóteo, que se deixou influenciar também por São Paulo. Tornou-se mais tarde, além de um apóstolo, um companheiro de São Paulo em muitas viagens. Primeiro Bispo de Éfeso. Foi neste contexto que ele conheceu e foi discípulo de Nosso Senhor, seguindo as pegadas do evangelista João. Conta-nos a tradição que no ano de 95, o santo havia sido atingido por pagãos resistentes da boa nova do Senhor e por isso martirizado. São Timóteo, homem de oração, um apóstolo de entrega total a Jesus Cristo, viveu a fé em família, mas também propagou a fé para que todos conhecessem Deus que é paz. Peçamos a intercessão deste grande santo para que sejamos apóstolos nos tempos de hoje. São Timóteo, rogai por nós. O Senhor é o pastor que me conduz, o Senhor é o pastor que me conduz, pelos pratos e campinas verdejante.